Lucas Carrano vai queimar, tá confirmado, vai queimar o estoque de produtos do sexto round que ele tem na casa dele Finalmente chegou o momento, nosso amigo vai morar fora e ele tem lá algumas camisas, canecas Eu ainda vou adicionar algumas luvas e a gente vai sortear tudo isso pra quem estiver presente na live dos membros Amanhã, quinta-feira, 8h05 da noite, então se você é membro do canal vale muito a pena Acho que vão ser mais de 10 prêmios sorteados, né? Caneca, luva, camisa Ah, tem camisas do LFA também que eu ia sortear mês passado, não sorteei por causa do strike Então muita coisa, seis round premia como nenhum outro canal, se você é membro, esteja amanhã 8h05 da noite aqui ao vivo Beleza? Vamos pra resenha Não sei vocês, mas tem uma certa dificuldade de gostar do Aljamã Sterling Abraçá-lo como campeão indiscutível da divisão até 61kg do UFC Quem acompanha o canal sabe que eu apostei no pior terreno duas vezes contra ele e até no Tidei de Lachó Mas cheguei à conclusão que tô fazendo algum tipo de confusão, né? Confundindo a pessoa física com o lutador Primeiro, não dá pra negar que se trata de um atleta extremamente competente, top de linha E segundo, o cara, na real, não teve culpa em muitos dos eventos que acabaram fazendo a caveira dele Foi o Ian que aplicou a ajoelhada ilegal e melou a luta, não ele A revanche demorou demais porque um cara precisou de cirurgia no pescoço, não tinha condição de combate Se o de Lachófros trotou todo mundo porque apareceu com o ombro fora do lugar, o Sterling não tem nada a ver com isso Não é culpa dele que não tivemos um lutão, como muita gente esperava Agora aconteceu mais uma em que a minha amígdala, parte do cérebro relacionada com o sistema emocional Produziu imediatamente um p**** e o Sterling Pra quem não tem acompanhado, tava tudo alinhado pra que ele enfrentasse o Henry Cerrudo no UFC 285 no início de março Lá em Las Vegas Os dois já tinham dado ok e só faltava o anúncio oficial Acontece que hoje o Sterling mudou de ideia, abre aspas Pronto, os fãs já caíram em cima, pior campeão da história do UFC virou praticamente elogio nas redes sociais Mas de novo, o cara deveria lutar incapacitado pra perder o cinturão? Marlon Vera, por exemplo, tocou na ferida, abre aspas Nós não temos um campeão Acho que o problema é mais a falta de carisma Somado ao fato de que o Sterling lidera uma categoria muito populosa E só botou o cinturão pra jogo duas vezes em dois anos Mas bato na tecla do carisma porque já tivemos outros campeões praguejados por lesões Até mais do que o Sterling Que não tiveram esse tratamento carinhoso por parte dos fãs e da imprensa, do público, etc Enfim, a vida vai ter que seguir sem ele no peso galo O número um do ranking, Sean O'Malley, já até apontou a solução, abre aspas Aljo vai lutar com o Cerrudo ou não? Fiquei confuso Nesse caso, deixem eu surrar o Cerrudo A resposta do CCC veio de bate-pronto minutos depois, abre aspas A qualquer hora, em qualquer lugar Aí o drama é o seguinte Lesão no bíceps não é fácil de contornar com fisioterapia Muito menos se tratando de um lutador de MMA Se fosse um jogador de futebol era outra coisa Mas como é que você vai contornar, fazer força isométrica aqui nesse músculo? Não é uma questão simples de reagendar pro próximo pay-per-view Se o Sterling precisar de cirurgia e tudo indica que vai precisar É papo de só voltar lá pro final do ano Nesse caso, a solução é óbvia Sean O'Malley vs. Henry Cerrudo pelo cinturão interino Já encorpando esse mesmo UFC 285 Aqui entre nós, o UFC não tá exatamente arrasando nas vendas de pay-per-view ultimamente Em 2022, nenhum card vendeu mais de 500 mil pacotes Beleza, o modelo de negócio mudou um pouco nos últimos anos Mas isso não acontecia a letra fria da lei desde 2004 Comercialmente falando, O'Malley vs. Cerrudo, ainda mais valendo um cinturão É uma luta ainda maior do que Cerrudo vs. Sterling Então pra empresa, meu camarada, tá tudo bem Essa solução só não sai se optarem por proteger o O'Malley um pouco mais Aí o Merab de Vasco Livili passaria na frente Acho altamente improvável Não é o perfil do UFC Eles já querem, tá na hora de fazer dinheiro com o O'Malley E o cara foi testado contra o Pioque de Rian Que é talvez o pior casamento da divisão Sendo que não faria sentido algum botar o Di Valle Chiville nessa Porque em caso de vitória, ele e o Sterling não lutam Então tudo indica que teremos O'Malley vs. Cerrudo mesmo Um casamento extremamente interessante pra ambos Pro garoto, são 20 centímetros de envergadura a mais Contra um cara que não é exatamente especialista na trocação É bem mais velho e tá parado há 3 anos Pro Cerrudo, é um adversário com lastro competitivo bem menor Sem experiência em 5 rounds e cujo ponto fraco Tecnicamente falando, é exatamente a defesa de quedas Acho que é uma luta mais parelha do que se imagina Mas ambos teriam motivos pra se animar Veja um pequeno favoritismo pro Cerrudo Talvez 55 a 45 pelo QI de luta, né? Variação de jogo e experiência O ponto é que tudo indica que a divisão até 61kg do UFC Mais uma vez terá que recorrer ao plano B Porque o campeão linear, o queridíssimo Aljamão Sterling Não pode atender o chamado E aí, o que você acha? Henry Cerrudo vs. Sean O'Malley é uma luta boa? É a luta a se fazer? E quem é o favorito na sua opinião? Você concorda comigo que é o triple C, o baixinho triple C? Ou é o Sean O'Malley bem maior, mais pesado, mais jovem, mais rápido Você botaria a sua grana no garoto? Comente livremente aqui embaixo no vídeo Se inscreva no canal pra não perder nenhuma resenha Deixa aquele like pra gente tentar recuperar o nosso engajamento E se você é membro do canal, anota aí na sua agenda Super live nessa quinta-feira, 8h05 da noite Sorteando todo o estoque aí de camisas e canecas Que o Carrano tem na casa dele Esteja aqui com a gente Porque só quem participar da live vai concorrer Beleza? Não percam também a minha resenha de ontem Que eu falei sobre o Charles do Bronx Quem ele vai enfrentar em março, abril, né? Que é quando ele quer voltar Quem é o provável adversário dele E você confere clicando no link aqui do lado Um grande abraço a todos Obrigado pela audiência de sempre E até amanhã